Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? É bom, não é? É como se estivessem dando um milhão de beijos Nos meus pés Caramba, cara, tá macio Não é? É, como você conseguiu deixar assim? Você quer saber? Quero Você quer saber? Quero Você quer... Quero! Vai Ponha o pé Ai, não Não É isso aí Show, né? Parece que são um milhão de beijos nos meus pés, cara Tudo bem, manda ver, peixinho Ei, pessoal, aproveita Ei, Jade, Jade, você tem que tocar o pé do André Por que que eu ia querer fazer... Tá bom Nossa, cara Mas que pé macio Não sou de inventar historinha, não Não, é sério Seu pé tá super macio Tá macio mesmo Eu sei Tchau 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 Tchau